Antes de começar não vai esquece o like e se inscreve no canal e marco o sininho para receber as notificação, deixando bem claro o intuito do vídeo e apenas passar a notícia, nós somos contra qualquer tipo de movimento ou grupo criminoso, e contra o uso ou trafico de drogas. Diga não as drogas. Após a operação de ontem no complexo da PSV, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou um dos chefes do CV em alerta, e o mesmo ordenou que um dos seus soldados mandasse um recado para os moradores ficarem esperto em relação aos seus imóveis. O principal chefe do comando vermelho na pena, conhecido como Pedro Balá ou Urso, continua desconfiado com os moradores da comunidade. O ordenou que caso os moradores for disponibilizar seu imóvel para aluguel, comunicar imediatamente a boca, informando quem será o novo morador. Obviamente ele está preocupado que o TCP arme alguma arapuca ou ponto de vigia para mapear e monitorar o complexo da penha. Entretanto, essa é uma tática bem conhecida da polícia, para colocar a inteligência para agir dentro da comunidade. Isso é tudo pessoal, fique ligado no canal para mais informações.